tudo bem pessoal nós vamos falar hoje de nematóides no controle de pragas é um assunto bem legal é uma coisa que eu descobri mais recentemente negócio já está na disciplina há algum tempo mas vocês vão ver que é uma alternativa bem interessante controle biológico bom então nós vamos falar aqui como eu falo nematóides eu estou me referindo ao filo nematoda que é um filo gigante e vocês conhecem melhor lá da parasitologia como é parasitas é como bicho que vão causar doença só que nesse caso aqui nós vamos trabalhar com insetos quem com nematóide que infecta insetos né é existem várias várias espécies tudo mas vamos focar nessas famílias aqui que são as mais importantes mermitida que é um bicho é que ele é semelhante a um parasitóide que vai ele vai é ele vai infectar e vai colonizar e vai sair um bicho bem grande aqui ó tá vendo né é bem parecido com parasitóide e esses dois aqui que na verdade são os mais interessantes os heterorhabidida e os esternodermatida que são entomopatogênicos tem um ciclo bem complexo e são muito viáveis para controle biológico vocês vão ver bom então falar dessas duas famílias vão falar delas junto né porque elas possuem a biologia o ciclo de vida muito semelhante mas o interessante é que as duas tem origens evolutivas diferentes os esternodermatida pertencem a um grupo terrestre então a origem desses bichos foram de um grupo anterior de insetos terrestres enquanto o heterorhabidida eles vieram de um grupo anterior de insetos marinhos né então são ramos completamente diferentes né que desenvolveram independentemente um estilo de vida complexo e ao mesmo tempo parecidos dois bem parecidos eles vão se associar mutualisticamente a bactérias desses gêneros xenorhabidos e protorhabidos e vocês vão ver como é bom então aqui nós estamos falando de entomopatogênicos quer dizer vai causar pató é pato é patogenia né e insetos então aqui a gente tem uma larva de coleóptero essas larvas é a gente chama de campo de forma pela forma dela elas vão estar na debaixo da terra se alimentando de raízes de plantas então você tem um tipo de de criação e aí é o esses bichos vão estar comendo ali a raiz das plantas né é como é que vai funcionar o ciclo desses bichos aí toda todas as formas que vão estar do lado de fora nesse ciclo que vão estar que a gente chama de vida livre vão ser essas aqui ó são são larvas que o as pessoas trabalham com isso chamam de juvenis infectantes tá então são chamados juvenis infectantes então tá cheio de juvenis infectante na no solo né é e aí esses 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 juvenis eles saem procurando hospedeiros procurando insetos para infectar eles são larvas microscópicas e vão entrar por exemplo pelos espiráculos dos insetos embaixo pela boca pelo outro outro ano por qualquer orifício do inseto que tiver disponível eles vão infectar né entrando dentro do inseto eles liberam é através de regurgitação e defecação liberam essas bactérias simbiontes que eu mostrei lá atrás né essas bactérias elas vão começar a ser produzida dentro do inseto e vão matar um inseto. Então o que mata o inseto são as bactérias. E aí essas bactérias vão começar a se reproduzir lá dentro e logo logo esse inseto inteirinho vai ser uma sopa de bactéria. Porque essas bactérias além de matar o inseto, elas liberam substâncias bacteriostáticas. Então elas não deixam outras bactérias crescerem. Então fica quase uma cultura pura dessas bactérias. Esses juvenis então completam o seu desenvolvimento, viram macho e fêmea no caso do estenodematide ou então uma fêmea hermafrodita no caso do heterorhabidide e vão começar a se reproduzir lá dentro. Vão produzir ovos, novos juvenis infectantes que vão se transformar em adultos tudo dentro desse inseto. Então vai acontecer duas ou três gerações aqui dentro. Então o rendimento é muito bom. Depois de um tempo o que que faz? Depois que acabou todo esse alimento que está aqui dentro essas bactérias aqui já foram todas comidas. Esses juvenis infectantes vão sair do inseto e vão procurar novos insetos. Beleza? bem fácil, né? Vamos passar para a frente. Bom, então aqui como é que eles penetram no hospedeiro? Olha lá. Estamos nas aberturas naturais. Aqui são um artigo que o pessoal fez olhando onde que eles penetram. Olha aqui ó. Vários juvenis infectantes entrando dentro do espiráculo. Aqui um só entrando dentro do espiráculo do inseto, né? Bom, e daí? Vocês viram que é bem interessante. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente acha esses bichos? Então esses bichos estão em todo lugar, né? Então por exemplo, se vocês são biólogos, foram contratados para fazer uma bioprospecção de nematóides, por exemplo, uma fazenda quer usar esses bichos, quer usar seus nematóides nativos, é interessante que você use nematóides que estão acostumados, né? Já estão ambientados. Aqui com o solo, né? O que você vai fazer? Você vai construir parcelas ou então transects e com ferramentas que vão buscar cores aqui, ó. Você vai arrancar amostras, né? Core que a gente chama de solo. Você vai arrancar pedaços do solo e levar para o laboratório, tá? Olha aqui, ó. Você vai tirar de 15 a 30 centímetros de profundidade, que é a área onde tem a raiz, ó. Então você, né? Então você, né? Com as ferramentas limpas, leva dentro dos saquinhos essas amostras para o laboratório. Chegando no laboratório, o que você faz? Você vai ter que ter uma criação de hospedeiros alternativos aqui, por exemplo, aquelas lagartas que se criam em milho, em girassol, né? Então você tem essas lagartinhas aqui de mariposa, né? E aí você vai colocar o solo que você coletou aqui dentro com um pouquinho de vermiculita ou então serragem, né? Então esses insetos vão ficar ali dentro. Se houver nematóides, eles vão se infectar. Olha aqui, ó. Esse aqui são os insetos saudáveis e aqui os insetos infectados. Olha aí, ó. Ele fica pretinho, né? Ele morre e fica escuro assim, né? Depois o que você vai fazer? Tem um sistema onde você põe uma placa de petra dentro de outra, uma pequena e uma grande. Põe as larvas aqui com papel filtro e solução salina. O que acontece? Depois de um tempo, os juvenis infectantes vão sair dessa placa interna e vão cair aqui nessa placa externa, ó, limpinhos. E aí você pode usar, né? Olha aqui, ó. Eles chamam de armadilha branca, ó. Então você pega as larvas que se infectaram, papel filtro, salina, né? Soro fisiológico, aqui fora e aqui dentro. E aí eles pulam pra cá. Você tem aqui as larvinhas. Que aí você pode usar essas larvas pra infectar novas larvas e assim produzir mais insetos. Então você pode produzir esses bichos e usar em controle biológico diretamente, né? Então, o que a gente fez? Produzir um hospedeiro artificial, né? E depois, o que você vai fazer? Ou você armazena, ele tem condição de ser armazenado, eu vou mostrar. Ou você aplica. Você mistura com água e pulveriza como se fosse um inseticida. Bom, então quais as vantagens? Eles são compatíveis com a maioria dos inseticidas. Bom, isso aqui pra nós, dentro da nossa filosofia, não seria tão importante. Mas é importante às vezes. Porque você vai combater uma praga de folha com inseticida e não vai afetar os nematóides que estão combatendo as pragas de raiz. Não infecta invertebrados. Você tem que deixar isso bem claro pro produtor que ele não infecta invertebrados. Então é só inseto. E várias outras coisas. Então aqui a gente já mostrou. Essa é a produção em massa, né? Ela pode ser feita em laboratório com aquele estilo lá que eu já mostrei. Aí você pode ou armazenar as larvas e você retira ou jogar os próprios cadáverzinhos no campo sem fazer essa parte aqui da larva. E o hospedeiro mais utilizado é essa mariposa aqui. A larvinha dela é o adulto. Galera Melonela. Bom, o pessoal também, né? Alguns pesquisadores desenvolveram a produção in vitro. Que o que você faz? Eles pegaram aquele meio de cultura, né? Que é a bactéria. Fizeram um meio de cultura pra bactéria. Produziram a bactéria fora do inseto. E embeberam umas esponjas com esse líquido. Olha aqui, ó. Então as esponjas tem os buracos. Os infectantes entram e se reproduzem aqui como se estivesse dentro do inseto. Só que a produtividade é muito mais alta. Nesse artigo aqui, o Bedding, ele mostra uma técnica. Que ele produz 2 milhões de larvas por container. Então há um custo aqui. 50 milhões de larvas produzidas por pessoa. Semana ao custo de 1 centavo de dólar. Pra você usar 6 milhões por hectare. Então, muito economicamente, muito viável. Aqui é do artigo do Bedding. Ele faz dentro de sacos. Depois ele tem um sistema de purificação. Onde você vai... Tá vendo? Isso aqui é uma massa de pura larva infectante. Bem legal, né? E bastante interessante. Então elas podem ser armazenadas a fria se você não for usar no momento. Bom, isso aqui não interessa. Aqui algumas espécies já usadas em uso comercial. Cenoderma e heterorhabdites. Aqui umas outras aqui que são encontradas no Brasil. Essas aqui, ó. Tirei do livro do Parra. Você vê que já tem várias. Apesar que, igual eu já falei, né? Apesar de existir na teoria, pro produtor colocar a mão nisso, é muito difícil. O pequeno produtor. Bom, e é interessante, né? Dentro da biotecnologia, pensar que você não faz patente de ser vivo. Mas você faz patente de processo. Então essa patente, por exemplo, é uma estocagem de longo tempo, né? De juvenis infectivos de nematóide. Então a pessoa aqui desenvolveu uma técnica pra estocar isso em camadas de pseudoplástico, né? Então você produz e ainda pode estocar. É incrível isso. É um agente de controle biológico muito bom. Aqui, por exemplo, ele arrumou um jeito de usar os cadáveres. Aqueles cadáverzinhos pra eles durarem mais também. A mesma coisa, só pra mostrar dois tipos de patente dentro desse assunto. Bom, já os memitídei, né? Eles são um pouquinho diferentes, né? Porque eles são, olha aqui, olha. Ele vai ser um parasito de aranha. Olha o tamanho dele, né? Então eles são mais difíceis de usar. São difíceis de ser produzidos em larga escala. E o único caso de sucesso comercial é o Romanomermus culicivórax. Que eu achei interessantíssimo. Então como é que ele funciona aqui, ó. As fêmeas vão colocar os ovos aqui, ó. O macho fêmea, né? Coloca os ovos na água. Os ovos são ingeridos pelas larvas de Culex, aqui de mosquito. O mosquito tem essas coisas aqui, ó. Umas escovas que ele vai comendo tudo que ele acha pelo caminho aqui, de matéria orgânica. Então ele ingera os ovos. Os ovos vão eclodir, né? Aqui as larvinhas também penetram aqui pelo Hemoselio também. E depois esses insetos se desenvolvem até L4 e matam o mosquito. Nesse artigo aqui, ó. Eles mostraram os pontos de penetração das larvas. Bem interessante. Quem interessar... Eu vou colocar lá no Classroom esse artigo. Aqui é o Mermetida e saindo. Bom, parece ser legal, né? Mas e o uso mesmo? Vamos ver. Então fizeram um experimental aqui no Brasil, em Roraima, para combater o Anófeles, o Anófeles da Arlinja, né? Então esse Romanomés e a Ingária aqui, que eles produziram, ó. Eles tiveram um custo de implantação de 4.500 dólares, produzindo 70 milhões de juvenis mensalmente, né? E conseguiram, em condições naturais, a redução de 94 a 97. Por que isso? O Anófeles, ele está nos rios amazônicos, nas lagoas, nos brejos. Então não tem como você jogar inseticida num rio, numa lagoa. Então você joga esse verme e ele vai infectar só o Anófeles. Não vai matar nenhum outro bicho ali. Então é super interessante. Então como que eles fizeram nesse artigo, ó? Eles pegaram aqui, são... Cada um desses aqui é um lago e fizeram um controle, ó. Aqui só mostrando as características que tinha algas e plantas aquáticas em todos, né? E aqui infestação média, ó. Deles aqui, tá vendo? Cada mosquito tinha 3.4, 4.7, isso é a média, né? De parasitas por larva. E aqui a taxa de parasitismo das larvas que eles tiraram lá, ó. Então assim, a mais baixa foi 89%. Então, muito eficiente, né? Agora olha a diminuição. Antes do tratamento e depois do tratamento. Aqui, ó. 25.080 larvas antes do tratamento, 2.660 depois, ó. 2.040, 300, né? E por aí vai, tá vendo? Então, bem interessante, né? Queria ver se tem mais desse por aí. É uma coisa que vocês poderiam procurar e achar pra nós. Falou? Obrigado, gente!